Pasta de amendoim, é proteína né Henrique? Muita proteína, exatamente, pré-treino, pós-treino, excelente. Todo mundo quer. E vai encontrar onde? Aqui temos várias marcas, várias opções, vários sabores. Sabe o que é bacana? É uma loja completíssima, você vai encontrar no Empório Guerreiro toda a linha que você quer, as marcas principais aí do mercado e claro, tem promoção pra você aproveitar. As mulheres falam assim, ah meu cabelo, tem que ficar forte, bonito, minha unha, o que você indica? Exatamente, hoje a gente tá com uma super promoção da Biotina, é da marca Gênesis, excelente, 18,98, frascos com 60 cápsulas. Então ó, unha, pele, cabelo, mas forte e bonito, não é isso? Exatamente, isso aí. Bom demais. Ó, hibisco, muita gente usa como chá diurético, auxilia na aceleração do metabolismo, muito bacana, 100 gramas, é essa a promoção? É essa a promoção, 1,90, 100 gramas. Muito bom né, quer conhecer mais? Aqui é Rua Tuiuti, 2474, qual que é o telefone Henrique? 4-3-2-3-7-003. Empório Guerreiro, tem tudo, ótimo preço, excelente atendimento né? Com certeza. Vai fazer economia, vai ficar bonito hein? Muito bom.